Olá, eu estou aqui para convidar você para o primeiro congresso de mordomia cristã da União Central Brasileira. Será no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, dos dias 15 a 17 de julho. Haverá pessoas ilustres nas participações, nas palestras, como por exemplo o doutor Ângel Rodrigues, que foi um pesquisador da igreja e ainda o é, e os seus livros serão levados até as mãos daqueles que forem assistir a este congresso. Também estará conosco o doutor Prescott, que é o tesoureiro geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Você não pode faltar. Eu estou aqui para incentivar você, para animá-lo, motivá-lo a estar presente neste primeiro congresso. Muita coisa nova, muita coisa boa, bíblica, na área da mordomia cristã. Então, até lá, 15 a 17 de julho, no UNASP Engenheiro Coelho, o primeiro congresso de mordomia cristã da União Central Brasileira. Até lá, um grande abraço.